Fala aí galerinha, beleza? Mais um vídeo aqui do GTA V Polícia Bom, hoje tamo com a SWAT e vamo nessa pessoal Bora sair aqui do... sair aqui da nossa base que já temos um chamado aí pessoal Um chamado de refém E com a pessoa que vocês conhecem, mano Bom, vambora, pegar nosso blindado aí, ó, já tá aqui na garagem Bom, pessoal, o Maicon, tá... ele e a família, aparentemente, né, véia? Tão sendo feitos reféns aí Por indivíduos armados E tamo sem mais informações Vamo deslocando aí com brevidade Lá com o nosso blindarão Segundo informações, são vários indivíduos fortemente armados, hein? Só sabemos isso Então vambora, pessoal Vamo salvar o Maicon aí, né? Maicon cheio das treta, né, véi? Bora, povo, sai da frente, véi Seu blindadão do Luzi pesado, né, mano? Olha isso, a primeira pessoa dá pra ver nada, véi Pessoa, não me importe, baboso Baboso Sai daí, ô jumento Deixa eu ver se eu marquei certo Bom, a casa dele é Por aí, velho A gente acha lá, pessoal Bom, já senta o dedo no like aí, pessoal Compartilha o vídeo, se inscreve no canal Quem ainda não é, e vambora Vamos que vamos ter muita ação, hein, mano Vamos tentar prender os indivíduos aí Nossa, mano Quase rolou um acidente aqui, velho Bom, tamo chegando, né, velho Blindado não é pesado, mano Sai, velho Bora, mano Mano, os caras não saem da frente, velho Não sair, a gente leva Bom, desligar a serene, que já estamos chegando Procura a casa do Mike, que é por aqui, mano Nossa, velho Vocês estão vendo as barricadas aí, velho Ô, louco Será que é o pessoal da Meriwether, velho Olha isso, velho Olha, já estão atirando, hein Por isso que eu vim com blindado, mano Botei em primeira pessoa Mano, a casa Aparece, otário Vai, trouxa Olha isso, mano A casa tá toda com barricada, mano Salam aleikum Salam aleikum, meus ovos, velho Aparece aí, mano Vai Caraca, bloquearam Os caras foram Uou, uou Os caras foram espertos, hein Bloquearam logo aqui pra viatura não entrar Nossa, são vários de Niveira, mano Vai dar trabalho, hein, pessoal Nossa Toma Então o cara ali Já era Olha isso, mano A casa tá toda de barricada, velho Nossa, mano Muito legal, cara Tem um maluco lá em cima Tem Não dá pra eu atingir ele, velho Toma Eu tô pegando o cover aqui da porta Vamos embora, pessoal Mil likes aí, não esquece, mano O episódio tá bacana, mano Garantina que morreu, beleza Uou, uou, uou A briga, 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 briga Nossa, armamento pesado aqui, hein, cara Nossa Olha isso, mano A casa toda de barricada, cara Swat mesmo, velho Toma, motherfucker Carrega, velho Vai, 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 vai Bota a cara, mano Vai Nossa Depois eu invado a casa, pessoal Caraca, velho Primeiro vamos dar uma olhada aqui pelos fundos Morre, velho Peguei, peguei Bora, mano Pula, pula Tá, pensei que teve a gente no telhado Opa Tô tomando tiro, mano Não sei de onde Acho que é lá em cima, velho Pega a cover, mano Achei, achei Tá lá em cima, hein Otário Te vi, malucão Vai, vai, vai Bota a cara, mano Destruí a casa do Michael, mano Olha essa barreira Olha essa barreira aqui, velho Pegar um cover aqui, né, mano Olha isso Acho que não dá, hein Bom, vamos invadir, pessoal Vamos invadir Dá uma olhada aqui pro forte Tá tudo dominando Caraca, velho Uhul Tá dominado não, mano Primeiro a gente vamos dominar aqui fora Olha isso, mano Olha o helicóptero que os caras vieram aqui, velho Michael, Michael O que é que você andou aprontando, mano? Sobrou pra gente, hein Caraca, mano Depois vamos ter que detonar esse helicóptero, velho Tem um maluco vindo por aqui O pior que tá escurecendo Tá, por fora da casa tá dominado aí, pessoal Aparentemente não tem mais ninguém Dá uma olhada aqui Beleza Vamos invadir, velho Acho que agora vai ser a parte mais difícil, cara Pegar o pistolinha Ei, trouxa Deixa eu dar uma olhada aqui na garagem, cara Acho que eu vou entrar pela garagem Se eu conseguir Não, não dá Vai ter que entrar pela frente mesmo, cara Dá uma olhada aqui nos pavimentos Nossa, mano Olha esse maluco aqui, velho Acho que eu consegui, hein Aqueles tiros que eu dei pela porta de lá Eu pensei que não tinha acertado não Mas acertou sim, mano Olha esse maluco como ficou, velho Isso, mano Parabéns A gente tropeça no sofá, velho Idiota, velho Caraca, mano Quanta barricada, hein Beleza A família tá lá em cima Aqui embaixo tá dominado Deixa eu dar uma olhada aqui na garagem Via das dúvidas Vamos subir, velho Uou, uou, uou Ó a Tracy ali, a filha do Michael Tem um cara ali, velho Tinha Opa, é o Jimmy ali Nossa, tomou um kill shot aqui, mano O Jimmy morreu, velho Bom, o Jimmy foi baleado, né, mano E aí, Tracy Beleza, cara Ela já tá salva aí Eita, mano Bora, pessoal Pega a arma, mano Ó, o Jimmy tá vivo, cara Ô, louco, velho Deu uma bugada, pessoal Vamos lá Ó, o Jimmy tomou um kill de doze Mas tá vivo, ó Abaixa, cara Abaixa, abaixa Beleza Beleza, beleza Tá sozinho Ó o cara aqui E essa porta, velho Beleza, vamos pra suíte, cara Bora, pessoal Opa, tô ouvindo gritos, hein Opa, tô no banheiro, hein Nossa, mano Amanda tomou um tiro, cara Cadê o Michael O Michael não tá em casa não, mano Tem mais alguém aqui Mais ninguém Beleza, cara Não dá Eu não consigo entrar aí, cara Ah, consegui agora Beleza, cara Tava preso aqui no closet Não dá pra ir pro banheiro Não tem mais ninguém, pessoal Conseguimos salvar a família toda, hein Véi Vamos dar a última revirada na casa aí Mano Deu trabalho, hein, mano Tinha muita gente aqui, véi Mas, ó Todos estão bem aí O Michael não tá em casa, né Pra variar É ele na rua E a família sendo Feita refém aqui É, tem mais ninguém, não Bom, pessoal É isso aí Vou ficando por aqui Mano Você caiu no sofá de novo, véi Sacanagem Bom, pessoal Vou ficando por aqui Espero que vocês tenham curtido aí Chequei like Até o próximo episódio Valeu Opa Peraí, peraí Calma, calma, calma Eu não li o telhado, né, véi Vamos dar uma olhada aqui Olha, dá pra entrar por aqui Calma Calma que tem mais um Tem mais um, tem mais um Esse cara deve estar no telhado ali, véi Como é que eu vou chegar lá, mano? É, tem mais um maluco ali no telhado, véi Que eu tô ouvindo aí Porém, não tem como chegar lá, cara Bom, pessoal É isso aí Valeu Falou EAT TÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁÁ Música